Fala, aventureiros do YouTube! Olá! Muito bem-vindo ao Cusco. Sejam muito bem-vindos a Cusco e a mais um vídeo aqui desse canal. Nossa combinha, nossa casa está ali atrás desse caminhão de Inca-Cola. O Inca-Cola não é muito bom, não. Hoje nós vamos levar vocês para conhecer o mercado de São Pedro aqui em Cusco. É um mercado super diferente. É bem diferente, é bem legal. É uma cultura peruana, gente. Vocês vão ver cada coisa lá que vai deixar vocês surpreendidos. Vamos caminhar aqui pela Kale Sapí. Sapí é o nome da rua aqui. Olha, gente, é uma rua bem bonita, é uma rua muito conhecida aqui. Tem várias agências de turismo e tudo e nós estacionamos bem no finzinho dela aqui, ó. Tem alguns restaurantes mínimos e tal. O legal de Cusco é que se tu vier para Cusco, especificamente aqui na Praça Antiga e tal, tu consegue achar comida bem em conta. Vai ter restaurante caro, mas vai ter restaurante super em conta. Então, Cusco é um dos destinos onde os restaurantes são mais baratos. Claro, não vou garantir que tu não vá num restaurante que vai estar tricaro. Vai! Mas tu vai achar vários que estão bem em conta e compensa muito comer. Por exemplo, pizza grande de 37 soles, hambúrguer com café bem gostoso de 12 soles, 15 soles. Então, tu consegue achar para comer bem. Lembrando que a cotação do sole aí na nossa conversão aqui está dando 71 centavos de sole para cada real. Então, a nossa moeda é um pouco mais desvalorizada aqui no Peru. Não é tanto, normalmente a gente coloca uns 2 reais a mais em tudo que a gente faz. Sim, mas não é 5 para 1 igual dólar, quase 6 para 1 igual ao euro. Então, a gente ainda consegue manter aí uma boa alimentação, alimentação saudável quando encontra as coisas. Quando encontra as coisas, porque vale lembrar. O legal dos restaurantes é que vocês conseguem comer a comida local deles, mas também conseguem comer comidas de outras nacionalidades, comida de rua e tal. Tem coisas bem legais porque talvez tu não goste muito da culinária. Então, a gente consegue achar comida em outros restaurantes de outras diversas culturas. Esse é um legal, ou comida de rua, o que é bem gostosa também. Sim, e hoje nós vamos levar vocês então no Mercado de São Pedro, onde tem várias comidinhas, várias coisas, uns trens diferentes pra caramba, que vocês vão gostar de ver. Vocês vão gostar bastante de ver o que é bem legal. A caminhada vai dar em torno de 5 minutinhos aqui. Eu não vou mostrar para vocês porque nós já caminhamos até o Mercado de São Pedro. Se você quiser assistir um vídeo de Walking Tour aqui nesse canal, assiste aí os vídeos anteriores. É isso, vambora. Vamos seguindo aqui nesse bequinho, gente. Olha aí que bonitinho. Aqui tem várias coisinhas, ó. Tipo, lojinhas de ouro, tá vendo? Ó, joalheria. Muita coisa. Lá na frente tem umas liaminhas. Eu vou tentar mostrar para vocês, meio desbaratinado, porque a Zéinha, a Zéinha que cuida das liaminhas, olha que linda, elas sempre pedem uma propina. Né, Débora? Sim. Estou o tempo todo pedindo propina, olha que lindas as tortas, gente. Meu Deus. É, eu não vou gravar muito de perto, elas vão pedir, né, dinheiro para ela. Sim, elas sempre pedem uma propininha, tá, gente? Tem que passar meio... Tem que passar filmando. Eu vou fazer um wiser para o Instagram aqui também. Ah, que lindo. As lhamas. Essa daqui é a Praça Regocígio, gente. Olha que linda esse chafariz aí no meio. E todas as praças aqui de Cusco é desse jeitinho que vocês estão vendo. Bonitas e cheias, né? É, essas praças que a gente fala é a praça aqui da volta da... Do centro turístico. Do centro turístico, nessa parte mais antiga. Todas as praças são lindas, os colégios são muito bonitos, os prédios são muito bonitos. A maricultura é bem barroca, sabe? Isso fica muito claro. Sim, vários restaurantes, tá vendo? Ali do outro lado, pessoal. Ali também tem hotéis, hospedagens, ó. Tudo muito lindo, pelo menos aqui no centro histórico nós já mostramos o lado oculto de Cusco. Vamos seguindo mais um pouquinho aqui nessa rua. Nós vamos sair lá no Mercado de São Pedro, então. Estamos chegando. O Mercado de São Pedro fica logo ali na frente, perto daquela igreja bonita que vocês estão vendo ali, ó. E no fundo, uma comunidade, gente. Tá vendo? Enorme. Vai até o topo do morro. Bem-vindos ao Mercado de São Pedro. Este mercado tem de tudo, desde artesanatozinho de lhama, de máscara, bem cultural, até comida típica. E é por ele que nós iremos entrar agora para mostrar para vocês. Vamos passear no Mercado de São Pedro. Olha aí, que legal. Aqui do lado de fora, gente, já começa muita gente vendendo as coisas. Aqui também já é um centro bem comercialzinho. Ali tem até um cara fazendo uma massagem em alguém, meu, no meio da rua. Vocês aqui nesse canal sabem o quanto nós amamos milho. Só que a gente nós amamos muito, muito, muito milho. Então nós vamos tentar comprar o milho de forma mais barata aqui no mercado, aqui neste mercado. Porque no supermercado daqui, ele custa dois sólis a unidade. Não tem como ver se tá bom, porque é muito bem fechadinho. Então, e queijo também. Bora com a gente. Bora. Vamos caindo para dentro aqui do Mercado de São Pedro e parece ser bem legalzinho, né? Bora por aqui, que eu acho que não é mais legalzinho. Vamos, aqui já começa bastante coisa típica, tipo casaquinho, gorrinho, muitas coisas mesmo. Carticol, bastante coisa bem das cores deles também. Sim. E aqui no Mercado de São Pedro é tudo dividido por seções, tá vendo? Essa daqui, ó, roupa etcha. Então são as roupas quentes, né? Olha só que legal, pô. Tem sempre uma lhama de pelúcia em algum lugar. Se a gente continuar reto ali, então, nós vamos bater só roupa, 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 tudo que vocês viram. E aqui já é uma parte mais central, né? Acho que é o melhor gravato falando. Essa parte aqui já é uma parte mais de alimentação e também de algo mais cultural aqui, tipo raízes, sementes e outras coisas que eles têm aqui. Tipo uma praça de alimentação, né? Sim, basicamente isso. Aqui dá pra ver que tem um chiosquinho de suco, parece bem saboroso, ó, tem uma laranja, várias frutinhas ali. Com certeza deve ter algum suco da região. Com certeza. Nós viajamos pela Amazônia experimentando todos os sucos. A gente tem que experimentar o suco da galera aqui também, né? Já descobrimos que tem um suco de um milho preto chamado xixa morada. Xixa morada. Xixa morada. É um suco de milho, galera. É um milho preto. Nós compramos no mercado, tentamos comer, mas não deu muito certo, não. Tentamos experimentar do jeito mais normal, foi bem engraçado. Mas a gente vai experimentar eles aí, vamos ver se é bom pra vocês. Sim, aqui nessa sessão já começa um pouco mais algumas carnes, algumas coisas. Todas as frutas da região também tem bastante carne e outras coisas. Eles têm costume de comer algumas carnes meio diferentes do que a gente come aí no Brasil. E a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês. Vambora, Débora. Vai você na frente. O cheiro é bem tipo de carne morta, porque é isso que é. Tudo bem diferente. Eu não vou tocar, né, gente, porque a minha mão tá suja. Mas dá pra ver que é uma sessão carnívora mesmo. Muito legal, gente. Tem uma sessão aqui, pessoal, que é só de miúdos. Só os miúdos mesmo assim. A gente vai ver coisas super diferentes que você nunca viu num açougue brasileiro. Olha, essa aqui é muito legal pra mostrar pra mim. Tem bastante frutas também, ó. Tem a... Cristalizadas, né? Que legal. Muito legal. Olha só, gente. Lindo, né? Incríveis as frutas, tá? O cheiro tá maravilhoso. O abacaxi cristalizado, ameixa. Eu vou falar o que eu conheço, tá? Eu não sei qual é esse processo. Eu acho que ele é seco, né? Passou no processo de secagem e tal. E fica assim. Mas é lindo. É lindo. O queijo tá lindo. O pêssego deve ser uma dele. E tem as frutas, as frutas, tá, minha gente? Essa daqui é super diferente, né? Olha só que linda. Uau. Muito lindas as frutinhas deles aqui. As frutas deles são... Compensa muito a gente vir no mercado, às vezes, fazer esse tipo de compra, porque realmente sai muito mais em conta do que no mercado grande, né? Do que no mercado grande. Esse aqui, pessoal, é como se fosse o pão francês do Peru. É esse pão aqui, gente. Olha que lindo. Uau. Eles comem o pão assim, é gostoso, é bom. Mas é diferente, né? É bom pra comer com a manteiguinha, mas é bem diferente. Eu prefiro nos pães mais tradicionais do Brasil, tá? Sim. Mas é muito bom. Gente, é o pão francês aqui do Peru, é esse aí. Nós experimentamos, comemos com manteiguinha. Isso. É uma coisa legal que vocês comem muito seco. E é muito gostoso, tá? Eles com esses chips de banana, chips de batata, e são muito gostosos, tá? Eu não sei o que é isso aqui, não faço ideia, mas é muito gostoso. O chá no mercado tá mais barato. Três, lá tá 2,50. Eu vou questionar o quanto custa o preço desse aqui, vamos ver. Tem muita gente. Ih, vai ter muita gente pra perguntar. É mais ou menos 10 soles, né? Esse pacote grandão que a gente viu. Mas se eu passar por alguma dúvida e estiver vendendo, não tiver ninguém, daí eu perco. Outra coisa também que tem muito por aqui, que é muito legal, é quem gosta de diversos tipos de farinhas e grãos. Aqui nessa barraca a gente vai ter esses diversos. Segundo a vendedora, o que mais vem são esses aqui. Eles têm que ser tostados, tá, gente? São os que mais saem. Parece um milho, né? É, parece. Ali é aveia. Eu não sei o que significa esse aqui, né? Mas... Soja. Soja. Então é muito legal também. É muito legal. E aqui, gente, ó. É um mercado lotado. O tempo todo turista. Graças! O tempo todo turista. Então, pra você que vem pra cá, meu. Bem preparado pra experimentar um pouquinho de tudo. Olha os milhos. São várias cores de grão de milho, tá vendo? E aqui eles fazem ou tostados, como se fosse um amendoim, mas tem alguns que a gente consegue cozinhar, fazer cozido, que seria os milhos amarelos. Nós estamos mais atrás do, se fosse mais parecido com o nosso, milho verde, que eu acho que é o amarelinho deles aqui. Sim. Olá! Graças! Ai, gente, muita coisinha, tá vendo? Que legal. Muita coisinha, né, Débora? Que legal, né? Que legal, assim, é bem variado. A gente se diverte muito nesses lugares, tá, meu povo? Só que sem comprar, não tem ninguém ligado, não tem nada. Mas é muito divertido. E o mais legal de tudo aqui, vamos pensar aqui nos restaurantes, pra gente ver o que que tem de diferente, a gente podia ver a possibilidade de experimentar o porquinho da Índia, né? Mas o cheiro, pra mim, é... O cheiro, eu não consigo comer por causa do cheiro, tipo, o cheiro, ele é... Sim, é muito forte. E aqui eles têm o costume de colocar muito repolho, muito brócoli nas coisas, então isso deixa um cheiro muito mais forte, assim. Mas o poio, o poio tá bem bonito, tá? O poio tá bonito. O poio tá lindo, gente. Eu vou filmar do lado de cá, assim, pra que vocês consigam ver. Tem cada poio com brócoli ali. É, quando a gente diz bonito, tem que lembrar que ele... Aqui é muito frio. Não é aquela nossa cor mais pro vermelho, aqui é pro amarelo, sabe? Sim, é um poio bem amarelado. Olha o cachorro ali. A gente só não trouxe o barão, porque nós vamos no mercado depois, né? E não tem como trazer o barão aqui dentro. Além desse mercado aqui, nós vamos passar no outro, no supermercado mesmo, pra comprar algumas coisas que estamos precisando. Por isso nós deixamos ele cuidando da compra. E não só isso, não tem como trazer ele aqui dentro. Aquele cachorro ali é de alguém aqui. O barão é enorme, é nosso. Já tá acostumado. Ele já tá muito assuntado. Olha, quanta gente, o tempo todo. Ele se assusta demais. Ele é muito assustado. E não é um lugar pra cachorro, né, gente? Vale lembrar. É isso, ele tá lá bem cuidando da Kombi da Vega. Tá, e tá friozinho também, viu, gente? Então, tá super seguro. Bem tranquilo. Bem das cores dele. Olá, buenos dias. Qual o valor? 350. 350? Meu Deus. Sou brasileiro, não tenho paraíso. Graças. Vocês viram, gente? Um tapetinho, tá? Mas é bonito, né? E dá pra ver que é bem trabalhado no bordado também, tá, gente? Ó, inteirinho o bordado. Caminhar aqui pelo mercado é impressionante, gente. A gente vê o quanto a nossa cultura realmente é diferente. O quanto sementes e tal variam muito de lugar. pra lugar, até porque aqui é muito alto, né? O milho muda completamente. A gente não consegue ver aquele milho verde tradicional que a gente vê aí no Brasil. E agora eu vou levar vocês na sessão de menudos. Que é uma das melhores sessões daqui, é uma das mais divertidas. Você viu aí alguma receitinha que se faz? Tô procurando, é muito esquisito. É esquisito. Aqui eu acho uma que se chama El Anticúcio. É isso. É isso. É uma receita feita com... Não, aqui tá coração de vaca, não sei. Aqui na sessão de menudos, pessoal, a gente consegue encontrar um pouco mais de tudo o que o brasileiro não tem costume de comer, tá? Você vai encontrar língua, vai encontrar coração, vai encontrar, cara, focinho, vai encontrar tudo de tudo. O cheiro é bem ruim, é bem ruim, é quase uma mutilação, né? É o que a gente vai ver aqui agora. Ah, eles usam coisas típicas. Aqui tem, tipo, pimenta, sal, azeite, cerveja preta, vinagre. Pra temperar esse tipo de carne, né? Um pouco mais... Sim. Gente, então nessa sessão aqui, a sessão dos menudos, é onde vem de coração, vem um pouco de tudo e é muito legal. O pessoal tem muito costume de comer língua também, essas coisas aqui, mas o principal de todos, com certeza, é o focinho, cara. O focinho deve ser muito saboroso, tá, gente? Eu tenho muita vontade de experimentar, porque realmente é muito saboroso, mas aqui realmente parece uma carnificina, assim, quando você vai caminhando. É, eu espero que vocês estejam vendo aí por trás, claro, porque eu não posso filmar com tanta... Sim, gente, não. Filma de uma vez, então até o YouTube corta o nosso vídeo, tá, gente? Tinha uma cabeça de vaca ali, estou bem sentada, que eles recém-cortaram. Sim. Então, assim, essa daqui é uma das sessões, assim, super diferentes do que a gente tem o costume, realmente, de comer aí no Brasil. Cara, é diferente. Ah, eu mostro o que você quer te dar pra mostrar. A gente pode, talvez, ir ali, perguntar algum preço, alguma coisa, né, pra galera ver quanto custa. Mas é bem, é bem diferente do que a gente tá acostumado, realmente, né? Olha o cachorro lá, parece o barão, ó. Eles mandam o cara, ó. Eles comem bem essas cabeças. Sim. É costume. Na YouTube, a gente literalmente viu uma cabeça de vaca já, tipo, ensanguentada, foi recém-tirada, tava no filme, largada no chão. É, essas daí atrás de ti, ó. Mais ou menos isso, tá, gente? A sessão de menu do Mercado São Pedro parece que, com certeza, é a mais diferente que você já viu em tudo na sua vida. A sessão de menu do Mercado São Pedro parece que, com certeza, é a mais diferente que você Eles são um desaclado, né? Eu sou um dos animais. Eu sou um do Mercado São Pedro, que você não é um baixí. Eu sou um dos animais, né? Eu sou um dos animais, né? Eu sou um dos animais. Eu sou um dos animais, né? Eu sou um dos animais, né? O milho diferenciado que eles vendem aqui, ó, como vocês podem ver, ele tem muito, é muito maior, né? Ela estava me ensinando como eu tinha que aparecer com o milho para vocês. Muito querida, eles vendem 5 soles do milho cozido aqui, mas ela fez para nós 2 por 5 para levar, é apenas 10 minutos cozinhando com água e sal, é bem graúdo e ela disse que sei que está bem molezinho. Uau, que delícia, finalmente vamos comer o milho. Nós compramos xixa morada e tentamos mastigar, mas não deu. Ficou muito duro. Xixa é só para fazer suco. Esse é de morada, só para fazer refresco. Sim, sim. Visse? Nós tentamos mastigar, mas não conseguimos. Graças. Está feliz? Só porque eu estou muito feliz. Eu fico falando graças com sotaque italiano. Graças. Ah, que legal. A gente está se divertindo muito aqui no Mercado São Pedro, gente. É muito divertido, tá, meu povo? Realmente tem um pouco de tudo, da cultura total deles aqui. A gente passa ali nos miúdos, assusta, mas depois que a gente vê uns brócolis lindos aí, uns tomates maravilhosos. É porque é algo bem cultural e agora a gente vai dar uma pausa nessa gravação, porque o Bruno, ele é meu marido fotógrafo e é o que ele vai fazer agora. Vamos tirar umas fotinhas. Gente, já volto. Vamos pro Instagram. Gente, nós estamos na busca pra achar um queijinho, né, Dabra? Estamos indo na última vez e não estamos achando nada. Sim, essa sessão aqui parece que tem algumas carnes salgadas, algumas coisas. A gente viu, nossa, beiquinho, tempero, queijo de ancho artesanal. Isso aqui deve ser delicioso. Eu estou com muita vontade de comer. Sério. Se come cru, já está cozido. É como se fosse bacon? Como se fosse tosinho? Nossa, é tão bonito, né? Olha que lindo, gente. Pode ir pra um pedaço, deve ser carinho. Sim, deve ser muito caro. Nós vamos ver se encontramos então o queijo, povo. Queijo de verdade. Aqui tem alguma sessão com carninhas e tal. Olha, está bem bonita essas carnes aí, tá? Muito solito. Estão limpando tudo ali. Parece que na segunda-feira o trem bomba. Gente, isso. Não, então, mas na segunda-feira que foi ontem, né? Ah, sim. Sim, porque está bem melhor que no final de semana, quando a gente veio a primeira vez. Alguns vídeos atrás nós viemos aqui e só fizemos uma caminhada, pessoal, pra compartilhar com vocês como é caminhar por aqui. E dessa vez a gente está em busca de comprar algumas coisinhas que nós achamos o mercado super interessante. A gente quer comprar o queijinho, compramos o milho e vamos ver mais alguma coisinha, né, Débora? É isso. Não podemos gastar muito também. Gracias. Estamos em busca de queijo. Queijo. Azeitonas. Uau. Queijo. Olha, tem vários, amor. Uau. Vamos naquele lá na frente, ó, que é a senhorinha. Bem de boa, né, né, ó. Olá. Buenos dias. Quanto está o queijo? Quanto? Dezessete. Vinte. Vinte e seis. Queijo andino. E o que são esses pontos, essas sementes, é tempero? Sim, papá, queso caseiro, queso papá. Este é saborizado. Sim. É, mas você tem que pegar o dezessete e o dezessete. Ai, não tem. Podemos experimentar um desse? Sim, sim. Vi que há pedaços aqui. E aí, gente, vamos experimentar o queijinho? Gracias. Este é esse? Este é o dezessete. Hum, que delícia. Excelente. Muito gostoso. Vou pegar esse, muito gostoso. Nossa, muito bom. Nós vamos levar um desse, então. Pode ser esse, está bem bonito. Sim. Que lindo. Dezessete para comer com pãozinho. Gente, aqui é muito frio. Como aqui é muito frio, nada melhor do que um queijinho quente no pãozinho com manteiga pela manhã, tá? Verdade ou não é verdade? Com toda essa delícia, queijo é maravilhoso. Queijo é maravilhoso. Quase não gastamos nada. Saímos de casa com oitenta e cinco sólidos e por enquanto gastamos dezessete mais cinco lá no domingo. Olha os peixinhos. Uau. Meu amor, vai passar mal agora. Não podia ter visto os peixinhos, gente. Olha que lindo. Ovas, bem bonito. Filézinho. Hum, que delícia que deve ser, tá, gente? Olha a cor vinilha. Parece um salmãozinho. Que delícia. Dois soles? Não temos. Estamos com poucos soles. Ai, muito queijos, muito queijos mesmo, gente. Obrigado. 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 Bom dia. Ah, muito grito. Ah. Cor vinilha, deve ser corvina, né? É, tá ali os preços, ó. Dourado, tilápia, dezessete. Trucha, aqui, ó. Esse que tá lindo, tá? Meroperico, dourado. Olha, é a coisinha. Ovas. Sim. Tancela. Que delícia. E aí, não quer pegar um peixinho? Eu adoraria, tô apaixonada, mas sim. Olha a cor vinilha, quanto será que é o preço? Não tem. Quanto é o preço da cor vinilha? Vinte e cinco. Vinte e cinco. Tá ali o preço. Esse aqui é o qual? Qual é ele? Salmão. Salmão. Não tá o preço do salmão aqui. Esse é o salmão? Qual é o preço desse aqui, não? Vinte e cinco também. A peça ou o quilo? Presco. Presco, a peça. Uma peça. Esse aqui, vinte e cinco. Vamos saber. Mas se você quiser mais, que quanto é esse? Ah, mas é vinte e cinco toda essa peça? Não, não, não. Tem que pesar. Tem que pesar. Por quilo. Ah, que lindo. Vinte e cinco por quilo. Muito lindo esse aqui. Vai dar muito caro. Poderia pesar só para sabermos quanto dá? A ver, vamos saber. Uh, ai. Comei isso aqui por cima. Novecentas gramas? Novecentos gramas. Novecentos gramas. Quanto que dá isso? Vinte e dois e cinquenta. Vinte e dois e cinquenta. Vinte e um e cinquenta. Vinte e um e cinquenta? É isso? Vinte e um e cinquenta. E aí? Vai ou não vai? O mercado vai no cartão de crédito. Vai. Gente, é peixe. Peixe até que está barato. Não está tão caro. Eu achei também. Novecentas gramas. Dá uns trinta reais. Não, mas está bom. Vinte e cinco. Esse está bom. É, dá um novecentos gramas por vinte e um e cinquenta só. Dá uns vinte e três reais. Eu achei barato. Não, pode ser o tamanho todo. Pode. Pode ser tudo. Todo isso. Nós gostamos de mais. Por que? Eu amo peixe. Será que o cameraman pode me ajudar um pouquinho? Solta tudo. O dinheiro que vai. Só solta tudo. Só o dinheiro que vai. Vinte e um e cinquenta. Vinte e um e cinquenta. Sim. Quer que faça por pedaço? Sim, se puder, melhor. É melhor. Sim, sim. Por favor. Por favor. Ai, que legal. E ainda vai sacar as espinhas pra gente, Débora. Não temos quatro centavos. Eu queria. Poder dar o troco certinho, sabe? Uau. Muito rico. Uma peça de novecentas gramas de salmão no Brasil é setenta e nove e noventa. Está... Está... Pode sacar? Sim. Ela perguntou se é pra sacar a pele. Eu falei que... É, pode sacar. Pode sacar o couro. Nós queremos só o clube. Já fiz a conta aqui. Quero ver a felicidade agora. Aaaaaaah! Gente, salmão. A gente pagou novecentas gramas. É quase um quilo por R$21,50. Valeu o super apelo. E ali a gente estava olhando, pessoal. A diferença é bem pouca. Dourado, vinte e três. Tilápia, dezessete. Meu, a tilápia no Brasil é muito mais barata. Então vocês viram. A gente comprou milho. Comprou queijo. E agora comprou peixinho. Cara, nós não gastamos sessenta soles. No total. Eu queria muito experimentar. São lindos queijos. Nós comemos, experimentamos já o queijo andino. É maravilhoso. É muito, muito gostoso. Mas, enfim. Aquele outro queijo também estava bem gostoso. Um de dezessete, o outro de cinco soles. Valeu a pena dizer assim. Valeu demais. Valeu demais mesmo. Graças! Boas ventas. Quer pôr nas minhas costas? Guarda aí. No meio do mercado aqui, gente. Compramos salmão, compramos queijo e várias outras coisas. Estamos bem demais agora. Vamos no outro mercado? Vamos deixar esse aqui de lado. Gente, nós vamos no outro mercado ali. A gente quase não tem mais o que comprar. É só o pão. Nós viemos comprar mesmo. Era o milho e o queijo. Conseguimos e levamos mais o salmão. Salmãozinho com desconto. É, com desconto. Nós amamos salmão. Todo mundo do canal sabe. A gente adora um peixe cru. Esse estava lindo. Ela ainda tirou a pele e tal. Olha o queijo. Olha o queijo. Tem barulho de arara, você viu? Que legal. Ah, o queijo está me sentado. Bom, gente. Nós viemos nesse outro mercado, que é chamado Orion. E aqui é bem bom, cara. Porque a gente consegue comprar uma carne, ó. Tá vendo? Um poio, né? Que é frango aqui pra eles, ó. Bem bonitos, né? E também tem bastante porco, chorizo, né? Que é as linguistas e tal. Então, assim, a gente sempre consegue comprar uma carninha nesse mercado aqui. Esses últimos dias a gente tem vindo aqui. Fica um quilômetro e meio, mais ou menos. Dá um de cá com ovo estacionado. Mas é um bom supermercado. Os preços até que são bons, né? Aí, ó. R$9,80. Isso é muito caro. Talvez eu vou pregar um pequenininho, mas está R$4,80. Ave Maria. Nós viemos só comprar o essencial mesmo, gente. Porque não tem muito o que comprar. Mas compartilhar com vocês, ó. O Inca cola com a Coca-Cola R$15,90. Aqui tem uma seção de suco também. Pra quem não gosta de tomar um refri, quiser tomar um suco, ó. R$5,00, tá vendo? Durazno, de um litro e meio. R$4,20 de um litro. A gente compra água aqui também. Estou consumindo essa Cielo de R$8,80. Estava até mais barato esses dias aí. Salgadinhas? Mega queijo. Caraca, R$3,50. R$3,50, tá muito barato. Eu queria muito experimentar isso, só que a gente vai super demais. Picante? Acho que não. Tu acha que não? Acho que não. Esse aí não tem no Brasil. Vamos experimentar. Não, tem o grandão lá. Não tem nem. Uau. Gigante. R$3,50 ou não tá grato. Ai, que delícia. E quem quiser tomar uma cervejinha também, ó. Tem essa aqui que é muito famosa aqui. Cusquena. Eu não bebo, então tá tudo certo. Passa nem ideia de tá caro. Eu também não. Nós voltamos pra casa pra variar. A bateria da GoPro acabou. Então eu vou me despedir de vocês daqui. Um beijão. Muito obrigado a todo mundo que acompanha os nossos vídeos. Se você gostou aí do Mercado São Pedro, sempre deixe seu like. Compartilha com um amigo. Se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito. A forma de apoiar a nossa aventura também. Seja ela por Pix. Seja a nossa vaquinha pra comprar uma Starlink. Tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá meu povo? Quem quiser participar então, ajudar a gente. Tamo junto aí. Um beijão. Até o próximo vídeo.